A alegria nostálgica do bloco da melhor idade contagia quem já viveu muitos carnavais nessa vida e não aceita ficar assistindo a folia de casa. Já são 31 anos de folia marcada por um encontro de gerações. O busto de Itamandaré historicamente sempre foi o local de encontro de gerações do bloco Moriçoquinhas do Miramar e da melhor idade. Esse ano não vai ser diferente, enquanto as Moriçoquinhas descem a Avenida Pitácio Pessoa, os foliões da melhor idade vão estar aqui bem pertinho, ali na primeira esquina do Largo de Itambaú. Depois que se encontrarem, aí sim o bloco da melhor idade segue espalhando sua alegria pela avenida. Esse bloco, na realidade, foi criado por Creuza Pires. Então, o que acontece? Naquela época, ela achava que os idosos ficavam dentro de casa no carnaval e não faziam nada. Aí ela começou a juntar o pessoal e fazer esse percursozinho ali nas Moriçocas. E com isso foi aumentando cada vez mais. Ainda em 1996, ela incorporou-se ao Folia de Rua, é um bloco associado ao Folia de Rua e cresceu. Aí criou, então, o encontro de gerações, Moriçoquinhas e melhor idade. Segundo o Chilongama, esse ano o bloco vai homenagear o Bumba Meu Boi. Não haverá camisetas e a expectativa é de que os foliões usem fantasias. Chegamos aqui às 18 horas e vamos ficar aqui com o Trio Elétrico, a Orquestra Gambiarra de Frevo. Que é frevo no pé mesmo, entende? É frevo que, embora que no outro dia você esteja sem se levantar, mas que na hora a gente esquece tudo. Esquece o que vale é alegria, o que vale é esse reencontro. Trio Elétrico Trio Elétrico Trio Elétrico Trio Elétrico Trio Elétrico Trio Elétrico Legenda por Sônia Ruberti